De mestre, eu me dediquei a pesquisa, fiz algumas lias, fiz a história do outro lado do carnaval. Então, qual a função da pesquisa para se pensar o carnaval? Algumas coisas me irritavam bastante. A gente tem algumas repetições, elas são ventiladas nas quatro canas. Claro, nós já tivemos carnaval disso, nós já tivemos carnaval daquilo, nosso carnaval é assim, nosso carnaval é assim. Então, diante de alguns questionamentos como, primeiro, a construção de que a gente tem o terceiro melhor carnaval, diante de outro questionamento, de que o nosso carnaval se torna o carnaval de estado, eu comecei a pensar para tentar rasgar esse negócio aí, para tentar desconstruir essa perspectiva. Primeiro, tradicionalmente, todos os pesquisadores, eles começavam a seguir aquilo que foi o professor, na Universidade Federal, Angelias Martins, quando o carnaval escreveu, carnaval de São Luís, carnaval tradição de São Luís, e aí ele fez uma divisão. Nós tivemos carnaval dos cordões, nós tivemos carnaval gloriado, e nós tivemos carnaval do santo, esse carnaval do santo, pensar na parte negra de setembro. Eu não discordo dessa decisão. O que eu fui fazer? Eu fui buscar, a partir da perspectiva de análise dele, e a partir também da prospecção de memórias de alguns planos, ou seja, da prospecção de memórias de pessoas que, de fato, estavam ligadas na festa. Por exemplo, se a gente for pensar bem, nós, escandadores, nós somos violadores de memória. A memória do Zé Pintatra, e nós, autocomentávamos, nós estamos historicizando. O que eu fiz? Eu fui, peguei alguns expôs de carnaval, mais antigas mesmo, por exemplo, como o senhor Ricardo, como o senhor Ricardo, que foi fundador do Correio do Samba, que é hoje a unidade de fato. Esse moço, o senhor Ricardo, na região Martéria, ninguém conseguia entrevistá-lo. Ele era muito sangrado. Mas muito sangrado mesmo. Então, o que eu fiz? Eu peguei as pessoas mais velhas para tentar fazer uma comparação para pensar se, de fato, essa festa teve essa votação, ou para tentar compreender a razão de se pensar o carnaval de São Luís, o terceiro melhor do Brasil. Eu vou abrir o funcionário. Essa foi uma elaboração pautada no sensível. Não existe uma testade menor do que o carnaval. Por exemplo, eu acho o melhor carnaval do Brasil. é o nosso, né? É o mundo. É o meu consumo mesmo. Então, isso me incomodava bastante. E por todos eles, eu faço essa pergunta. Por exemplo, o seu rico. Ele olha, não, o senhor era assim, era bem menor, na década de 50, 60. Porque nós saímos para a rua, a gente saía tocando. Não tinha violência. Não tinha, né? O mesmo discurso. O carnaval era mais romântico, a gente ficava em dia. Então, por exemplo, do ponto de vista da construção, nós temos ali o intrudo, os bares, depois os cordões, aí nós depois já entramos no carnaval de samba, que vai desembocar no que o pessoal chegou e no carnaval de passarela. E assim, como eles fizeram, como a resposta era o Nani, o Paulo Pavão, o cacique de garra vermelha, que está dentro dos paus, o senhor Ribamar, o meu tio avô, o senhor Vadir, que foi um dos primeiros brincantes do bloco fuzileiro da Fusaca, que ele saiu em 1937, saiu atributado em 1936. O fuzileiro foi fundado em 1936, ele morava perto, então ele foi para os fuzileiros. Então, todos salvavam isso. Isso me incomodava bastante. Como é que a gente pode, a partir de uma perspectiva de cientificidade, dizer que o carnaval é melhor do mundo? Qual a razão para se pensar que o carnaval é o primeiro, que o carnaval é o segundo, que o carnaval é o terceiro? Então, nós temos um defeito muito grande. Qual? Raiz, identidade. Hoje a gente tem uma questão de diretor sentimento de pertença. Nossa! Quando escreveram isso, foi uma coisa maravilhosa. Ah, porque nós temos que ter fim de pertença, que o carnaval é o carnaval de raiz. Esse negócio me incomodou tanto que eu fui para os jornais e encontrei nos jornais alguns discursos e alguma desigualdade e chegou o ponto de dizer que o nosso verdadeiro carnaval é de rua. Esse negócio de passarela pode ir com algo entortado. Nossa! Isso aí não doía. Se tem o verdadeiro carnaval, o que tem o falso? Sim. Primeiro, carnaval é uma festa de fora datada pela igreja católica, normalizada pelo título de Benevento. Carnaval, antes de ser uma festa, ela segue a quadragésima. Por isso que a gente tem carnaval de ver e algumas vezes em março ou esse ano, 5 de março. Né? O que, por quê? Então, dentro dessa perspectiva, o que me interessa são as páginas de consumo desse carnaval. Muito bem. Como o pessoal começou a ventilar a ideia de que nós tínhamos o terceiro menor carnaval, eu fico com os jornais. Então, fiz a pesquisa do Estado. O engraçado é que eu cheguei até 1900... na década de 20. A boa palavra é isso. A boa palavra é isso. Para ter uma ideia, o Rogério mandou uma reportagem para mim, de 2006. A reportagem começa. Vocês sabiam que o São Luís já foi o terceiro no final do Carnaval do Brasil? Eu disse, nossa senhora, começou com isso de novo, né? Então, o que acontece? As pessoas começam a repetir. Então, a pesquisa, ela segue para isso. A pesquisa segue para desconstruir as elaborações que são pautadas no centro de consumo. Primeiro, porque é elaborado uma parte de 6 cito. no primeiro, no segundo e no terceiro. Não tem cientificidade para dizer que o Carnaval é melhor do mundo. O Carnaval é mais rico, mais caro, o Carnaval tem mais luxo, mais gênero, tem o ergocentrismo para se fazer a festa, tem a materialidade. Mas se é melhor ou pior, não sei. Por exemplo, eu já passei no Carnaval no Rio, não gostei. Passei no Carnaval e a pesquisa estava dando para dar ação nisso. Então, tendo uma perspectiva de sensível, o melhor Carnaval é o que é o meu. Então, eu terminei em 1920. Em 1920, alguns cronistas diziam que saudade de quando a gente ia perceber o Carnaval. Então, qual é a perspectiva disso que eu percebi? É um recuo na história. Sempre o melhor Carnaval é o Carnaval do passado. Sempre o melhor Carnaval com aquele Carnaval do outro lado. Pode perguntar para o pai de vocês, do meu avô. Ah, mas na minha época tinha os vales de mar, para dizer, se eu for bem, por mim, e por mim, mal. Então, esse é o primeiro ponto de fissura nessas elaborações que ainda hoje se pertenham. O engraçado, eu acho que ninguém leu do livro. Essa é a verdade. Porque, olha, esse livro de 6 ou 7, e comprovando que uma elaboração de documentos mesmo não esteja certo ou errado, só um posicionamento. Dentro da elaboração da historicidade, que nós lidamos com a elaboração de desigualdade pautada naquilo que se quer crer ou que se é comprovado. A história não é verdade, a história não é assim. Então, quando achei que na década de 20, não era meu estudo, não me interessei mais. Está até por aqui, tudo bem. Então, eu fiz esse reporte, meu reporte de estudo nesse livro foi de 50 a 96, o ano que não teve uma passarela. Muito bem. Como nós tínhamos, para alguns historiadores e pessoas, principalmente jornalistas, tem um interesse tremendo em dizer que nós tínhamos o terceiro New York Carnaval. Vamos repetir tudo isso. Como nós, para eles, nós tínhamos o terceiro New York Carnaval, então, o que caracterizava o terceiro New York Carnaval de São Luís era justamente a sua feitura nas ruas. Olha, nós éramos o terceiro New York Carnaval porque, nessa época, se brincava nas ruas. Depois que começou a fazer uma passarela de samba, acabou com tudo, o nosso Carnaval se descaracterizou. Gente, pelo amor de Deus, cultura não é praticidade, cultura é mudança. O que nós temos é uma polisteria cultural. Não interessa. Então, dentro dessa perspectiva, eu te faço discórnio. se o Carnaval, o argumento era de que o Carnaval o verdadeiro Carnaval e o Carnaval de rua, o que o pessoal começou a fazer na década de 90? Teve até um seminário de Carnaval de rua de São Luís. Lembra desse seminário? A FUNC fez seminário e Carnaval de rua de São Luís. Porque o Carnaval de rua, ele era mais ou menos um carnaval estético do Carnaval de passarela. Já começa uma coisa errada. Primeiro, a passarela é uma construção feita em uma avenida. Então, como é que eu posso pensar um Carnaval de rua e dizer que esse Carnaval difere do Carnaval de passarela? Se ele está na rua também. Se ele também está na rua. A FUNC é feita foi na Teodóra, foi na Jogos Gó, foi no Jogopal. E agora está na beira-mar. E agora na beira-mar. E aí, bom, a gente tem, isso que como chama a nossa pretensão, eu fui terceiro documentário a respeito disso. E eu considero o seguinte, qual a leitura que eu fiz disso? Qual o interesse de algumas pessoas em tentar comprovar que o nosso verdadeiro Carnaval é o Carnaval de rua? Por que está contra isso? Por que a gente vai dizer isso? Bom, a nossa passarela do samba, ela tem o mesmo desenvolvimento de São Paulo, do Rio, do Ceará, de Belém, tem as mesmas problemáticas, tem as mesmas transformações. A década de 70, especificamente de 75, 76, foi a década de prática de consumo do Carnaval nas passarelas, para escola, com os samba, sem reino. A década de 80, para muitos, é a década de esplendor, de apoio. né, presta atenção, a década de 80. Por que que na década de 90, esse Carnaval para alguns intelectuais, ele não representa mais, ele perde a representatividade da nossa festa carnavalesca? Só para a gente ter uma ideia, eu tenho um reporte de jornalismo, né, que eu escrevi o Carnaval de pessoas valorizando as nossas escolas de samba na década de 80, de pessoas valorizando o nosso samba na década de 30 e 40. Por que que isso passa a ser matéria de crítica, principalmente por alguns expoentes de alguns locais de aquisição desse? Eu tenho uma hipótese, né, qual a hipótese que eu levantei no livro? Quem ventilou, quem começou a tentar ela não é um discurso que o verdadeiro carnaval da gente é carnaval de rua com o pessoal da Valepeza, né, com o meu amigo Goudan, que eu sou para ler do Boi Marí, tem entrevista, entrevista, entrevista e descolam o que ele disse, né, ou para o Jóvá, que é, ou para o campo, então o que acontece? Para eles, eles são contundentes mesmo, para eles, né, o nosso carnaval de rua é o carnaval da espontaneidade, né, é o carnaval da liberdade, onde nós havia a competição, baleta, isso é um discurso absolutamente fácil de ser rasgado, por quê? O que que foi feito para se reorganizar, na perspectiva deles, para se resgatar, na linha de reorganizar, o carnaval de rua? Quando foi feito o carnaval de rua, eles começaram a propor o que tem até hoje, os chamados circuitos de rua, o que é que é esse circuito de rua? Os blocos saiam das suas casas, das suas sete, iam se apresentar em pontos para desgraços, a Madre Deus, a Praça da Saudade, a Vila Gracinha, a Somada, a Rua de Cultura, é, chegou um ponto, né, que nós temos um ponto na liberdade, em vários barros, eu falo isso porque era mesmo de bateria de sombra, que eu ia tocar lá no Jopal, na Estiva, entendeu? Então, hoje é essa descentralização. Ó, será que é possível a gente pensar que esse carnaval é espontâneo? Se, sim, é um carnaval organizado pelo poder público, é um carnaval no qual eu tenho que chegar a oito horas, me apresentar até as oito e meia, é um carnaval que na gestão de vulcão, eles conferiam quantos componentes tinham em cada volta, é um carnaval pela gestão de vulcão, eles não deixavam o componente com a Cádiz já presa, que ele está perdendo de vez, é um carnaval que se um bloco organizado tem que levar trinta vitimistas, se ele levar vinte e cinco, não passa, então perde o cascheiro. Até que ponto isso é liberdade? Esse carnaval ele é tão oficial, ele é tão emblemático, ele é tão departamentalizado quanto aquele carnaval praticado na passada do Estado. A grande questão é, essa é a crítica que eu fiz, eu acho, a espontalidade, é o carnaval do bloco sujo, é aquele carnaval que a pessoa sai e lenta só, mas o que houve foi o processo de profissionalização da festa da maestra, ela se profissionalizou, não adianta, tanto se profissionalizou que os blocos, escolas, trincos, todos ganham um cachorro para se apresentar. Na minha época do bloco lá do meu bairro, eu não vou te falar algum que o nome é meio estranho, a gente brincava, o que a gente fazia? A gente pegava o couro dos gaviões velhos, colocava de molho, fazia tampouco com cano ou com lata e saia brincando, jogando uma isena. Isso sim é algo espontâneo, eram crianças e jovens, não tinha nada de apartamentalizado, não tinha horário de apartamentalizado. Então, diante dessa perspectiva, qual a razão para se tentar acabar com o carnaval na passarela? A minha hipótese é muito clara, todos os discursos, toda a disciplinidade, todo o externado de nível disso, foram de pessoas ligadas para o mundo quinto. Qual a questão que está por trás? A década de 90 foi a década em que o mundo ganhou muito pouco. a década de 80, para ter uma ideia, Duque do Samba, que é uma escola que não existe mais, ela fez um samba, acho que foi em 83, ou em 84. Aí, doutor, aí doutor, três anos não está quinto, três anos não está foco. Sim. Que era atualmente da década. Na década de 70, 80. Na década de 90, em 93, geralmente, 4 anos de faixa, a década foi campeã. Depois disso, a favela ganhou o carnaval de sucessivos e ganhou o carnaval depois, como a última que não deu para a Mara Maia e o Samba virou a primeira vez. Então, será que não foi o fato de a atua do tempo naquela prática de consumo da festa carnavalista não perceber que estava perdendo espaço, começou a criticar a feitura desse carnaval, é uma imposta. Uma imposta. O que me interessa é, sendo uma imposta que não possa ser conclamada, porque isso é faltar a partir da próxima vez, o que me interessa é, por mais que tenha sido criticado, esse carnaval de passarela ele persiste até hoje. Por isso que eu falo a vocês, carnaval é uma festa universal e o que nos interessa são as práticas de consumo dessa festa. Olha, eu estou mandando sua na passarela, assim como todo mundo se for para o carnaval, assim como todo mundo se for mandando em Deus para a vida alfabático porque eu gosto. Então, eu consumo uma festa nos seus diferentes pactos. Claro que, além disso, tem uma perspectiva de uma metodologia participativa, que eu também estou pesquisando, estou observando as coisas por ali. Então, como esse carnaval resistiu, qual foi o discurso que o pessoal começou a emitir para tentar desconstruir o carnaval ou para tentar denigrimento o carnaval da passarela do santo? Que o nosso carnaval está carioquizado. Aí a coisa complicou. Complicou, mas, primeiro que carioquizar não existe a palavra. Existe carioquice, caracada, carioquês. Então, aí eu fui fazer outra pesquisa e aí eu fui fazer uma pesquisa com o filólogo da UFRJ, o Bragaça. Isso me chamava muita atenção. Bom, só para não estender tanto, para resumir, eu desconstruí, eu tentei desconstruir essa laboração que o nosso carnaval foi caroquizar a droga nunca. O que ele disseram? Olha, o nosso carnaval foi carioquizado porque as nossas escolas começaram a copiar as escolas que estavam no Rio de Janeiro. O nosso carnaval foi carioquizado porque o andamento, o batuto, isso aqui, é tudo uma copia do Rio de Janeiro. Vamos dar um recorte nisso. A nossa primeira escola que foi fundada em 28, Mangueira, o ano da Mangueira de lá. O nosso salgueiro da década de 50, a favela também. Então, as nossas escolas, assim como as escolas do Rio de Janeiro, elas cresceram muito próximas. O que mudou, aí sim, o que mudou foi o processo de profissionalização deles e a gente está para trás disso. Nós estamos para trás. Agora, nós estamos nos profissionalizando. Isso mudou, mas o processo de desenvolvimento, o andamento, o sangue, o enredo, a letra, as enaborações, a representação é muito próxima a isso, mas muito próxima a isso. Eu fiz foi um quadro para a nossa comparação. Todos os caras falam assim, não, 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 esse é o carnaval garantizado. Olha, só para a gente ter uma ideia, a nossa verdadeira má picada é a má picada do fuzido da fusada. Gente, pelo amor de Deus, não existe verdadeiro ou a faça má picada. Olha, a nossa verdadeira é a má picada é a má picada do tambor de cor. Então, o que acontece? Alguns pesquisadores eles temam isso em raizar. Olha, nosso carnaval dá tradição, nosso carnaval dá raiz. Quem gosta de raiz é planta, A gente está ficando uma calma, né? A cultura popular em si, ela gosta de liberdade, há uma polissemia cultural, a cultura popular ela necessita desse embriamento. Não adianta. E a dona gosta bastante, o samba, né? O samba. É, o pessoal vai pensar mais a origem do samba, o samba da carioca, o samba, o samba, o samba, o samba. Esse é um cara que passou, que estudou pouco, Edson Corder, é um folclorista. Do ponto de vista métrico, nada é mais coerente do que o nosso tambor de crioula. Do ponto de vista métrico, o que houve, a elaboração do ritmo que está no Brasil, que talvez passou por menos transformações, é o nosso tambor de crioula. do samba. Aí o pessoal vem do tomor de crioula, vem do couro de vida de naverca, isso não interessa. O que nos interessa é o que eu faço quando me aproprimo ou o que eu faço quando estudo esse samba. O samba que me interessa é o samba em red, é o samba da história de samba. Então, a gente deve estar em casa logo nisso. Então, para a próxima dessa lembração de carnavização, eu brinquei muito com um colega meu. Gente, presta atenção, vocês estão dizendo que o nosso carnaval foi para avisar? Excelente. Vamos pensar na grande transformação do carnaval no Rio de Janeiro. Quem foi que fez? Como era isso, Jota? Foi Joãozinho 30, 1974, rei da França da Ilha da Nascoração. Revolucionou o carnaval. Exatamente, quando ele vai verticalizar, quando ele vai plantar no teatro algumas transformações para a história de samba. Ora, se foi o mar em isso, talvez, um dos principais responsáveis para as transformações que ocorreram no carro do poder de janeiro, por que é que o carnaval não está carnavizado? O nosso carnaval não está carnavizado porque o nosso carnaval tem as nossas peculiaridades, o nosso carnaval tem a nossa dignidade, o nosso carnaval tem a nossa representatividade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Um tema Ijucapiranga de samba. Para quem conhece samba, em 1973, a longa ilha fez o samba sobre Ijucapiranga. em 1979, o mar no quinto fez, mas o nosso é muito menor. Mas a poética da música do nosso samba era visivelmente muito melhor. O que nos aconteceu é, as nossas questões são estruturais. O que aconteceu foi, primeiro, a cidade do Rio de Janeiro era a capital da república, era para lá, era a cidade internacional, as transformações ocorreram lá e nada mais natural e que essa transformação começasse a se ecoar em vários cantos do Brasil. Só para ter uma ideia, nós temos escola de samba em todo o local do Brasil, inclusive na Bahia, porque as pessoas tem a chá, internamente tem só que em Maracatu e Feito, nada disso. Até também temos em nível internacional tudo isso. Então, eu mais ou menos que tentei desmistificar essa trabalhação de dizer, o nosso carnaval não está nada paralisado, o nosso carnaval passou, o nosso carnaval no Rio, em São Paulo, em Salvador, o que falta para o nosso carnaval é uma política cultural para que ela possa se destacar cada vez mais. Porque o que nós temos é uma cultura política onde o Estado, a partir de uma laboração de mercenato, pensa que ao normatizar a festa vai ter um controle da mesma. Quando nós tivermos uma política cultural coerente, consistente, o nosso carnaval, o nosso São João, ele vai ser muito mais alargado. É, acho que é só isso mesmo para qualquer dúvida a gente estar por aqui. Um abraço, obrigado por estar. Vamos retornar e agora dar o estágio do segundo momento. Eu tenho algumas coisas para falar também sobre ela que o professor Fabio colocou de forma bem sintética, mas também muito clara. Então, ele já mostrou para a gente aqui, defendendo as suas teses e trabalhando com algumas hipóteses que o carnaval maranense, o carnaval de São Luís, ele tem essas, vou chamar de incoerências, e também as pessoas que fazem a leitura do carnaval, fazem essa leitura sempre voltada para um passado, como se fosse até uma mitologia, vou chamar de mitologia, pegando aqui a visão filosófica, como se o carnaval fosse tradição, aí você está com outra palavra chave que é raiz, que é aquela coisa que não sai dali, a ideia de resgate que está aqui na sua obra, vou até fazer a propaganda do Renato de Bombo na Tentos do Pina Baixa pela editura da UEMA, eu acho que não tem aqui na lei, mas deve ter na UEMA, enfim, e aqui ele defende essa e outras teses, a ideia de resgate, como se o melhor fosse sempre o passado, não é isso? E outra questão que você colocou, Fábio, que mexe muito com essa nossa maranhensidade, que é a tendência de dizer que é o melhor carnaval, e de fato, você também constatou isso na sua fala, a tendência é que cada um diga que o seu é o melhor carnaval, se você de repente perguntar para um carioca, ele vai dizer o melhor carnaval é nosso, se você perguntar para um recifense, um homem dense, o melhor carnaval é de Pernambu, e a gente também, por causa disso, agora, ele traz algumas questões que são muito importantes e são novas, nesse olhar que a gente nós como cidadãos maranhenses não temos ou repetimos sempre essa mesma tese aí, que na verdade vai ficar uma formulação, depois você trabalha um pouco mais com isso, por favor, formulação, que eu sumido, alguém em algum momento falou isso, como você disse, qual é o parâmetro para eu dizer que esse é o terceiro deveria ter um ranking dos melhores carnaval que saísse na revista Cruzeiro, sei lá, o melhor do Rio, o segundo é o de Assis, o terceiro é o de São Luís, ou então o melhor é o de Salvador, então criou-se uma lenda, criou-se uma terra de lendas como a nossa, essa é mais uma. Então, Fábio, além disso, eu queria te perguntar como foi para você escrever esse livro e fazer essa pesquisa no sentido que se vocês forem ler, a leitura é muito prazerosa, por quê? Porque ele vivenciou o carnaval, então ele foi um brincante, ele foi um participante do carnaval e ele é um historiador, no momento em que ele historia esse carnaval, ele faz memória do carnaval que ele viveu e depois tem um outro olhar que é esse de quem está também não só vendo afetivamente que é um afeto e está vendo um objeto de estudo que é o historiador que tenta ler aquele fenômeno, isso é muito rico. E aí eu te pergunto como foi para você academicamente fazer isso, não só no livro, quando você trabalhou isso lá no seu mestrado e no doutorado, porque a tua escrita ela tem uma diferença em relação a muitos historiadores é que ela é tu és um memorialista que tu trabalha sempre com a questão da memória e carnaval é memória, na verdade tudo é memória. Ele defende a tese e ele fala que claramente eu concordo o 5% as pessoas ficam naquela coisa de dizer assim, ah o carnaval de 1950 nós temos que resgatar aquele carnaval é história, a gente falou isso no nosso primeiro encontro que a gente teve aqui em janeiro quando a gente falou da mudança, né, o nosso amigo ali foi também aqui, falamos que no passar do tempo e do futuro e do presente, o carnaval de 50, gente, não vai acontecer nunca mais, nem que eu queira resgatá-lo ele não voltará, o de 60 também não, o de 70 também não, o de 80, o carnaval é sempre o de hoje, é o próximo carnaval, né, e aí, a gente perguntar como é que foi escrever quase que com unirismo e com poesia, se isso não foi muito bem, como foi recebido pela cadeia, né, os professores, as pessoas que te avaliaram, que às vezes não se espera muito essa linguagem, a linguagem é muito poética, porque em certos trechos fica muito claro isso dentro da tua obra, a segunda pergunta é essa questão do eterno retorno, inclusive tu também te posiciona aqui de que, muito embora que tenha danit, você não vai defender de que o carnaval é eterno retorno, eu vou te perguntar mais uma vez para você trabalhar essa ideia, a gente pode afirmar que o carnaval é eterno retorno do mesmo, porque todo mundo tem, e todo mundo a gente espera que tenha, você espera que tenha o carnaval e a relação também entre que a gente evidencia quando tem contato com a tua pesquisa que é um nexo que é entre cidade, memória e carnaval, né, o carnaval é da cidade, a cidade constrói aquele carnaval, com as suas características e então eu gostaria de você trabalhar se eu retomasse esses três momentos aí. Eu até esqueci, qual foi o primeiro? A primeira, a segunda e a terceira. O primeiro é essa questão de como foi falar, no caso, de desenvolver o teu estilo de escrita. Foi ruim. Eu sou, dentro de uma perspectiva acerturada, eu sou cínico. Eu tenho um cínismo mesmo descarrado. Em que sentido? do conceito. Por exemplo, todos nós temos ideia. A ideia, a construção de um conceito, ela é pautada naquilo que me interessa. E assim, para a gente que já deu o trabalho, é uma narrativa mesmo. E a academia era muito perversa algumas vezes. Principalmente, tem coisa pior que o orientador, chato, não tem. só que eu já fiz na Estrada do Dourado uma certa naturação. E eu nem ligava mesmo. Não estava, não estava, sabe? Pessoal, mas não, a tua escrita tem que ser mais densa. Não, cara, quem quiser ler escrita densa, que vá, para matemática, para o leu, não. A minha escrita é poética mesmo. Pelo menos tem que ser. Então, eu tenho parte da perspectiva de que a gente precisa prospectar as memórias mesmo. E é o que eu faço. Eu meio que narro ao consumo da cidade a partir da minha narrativa. Ou seja, a narrativa do meu livro, ela te dá a perspectiva de compreender um pouco da espacialidade urbana de São Luís para as transformações da vida. Eu faço eu narro mesmo na Praça da Faldade, eu narro na Praça da Faldade. Então, eu não aprendi nisso, não. Não aprendi nisso mesmo. Eu tentei escrever de forma mais leve. Por quê? A gente tem um problema muito sério. O pessoal da academia acha que deve alguns, claro, Sim. Há no teatro, há na verdade, eu sempre digo isso para alguns, há no teatro, há uma soberba. quanto mais difícil o sujeito falar ou escrever, mais a gente não é. E lá, para as que tem medo não ser impedido. A escrita, ela obrigatoriamente tem que ter clareza, ela tem que alcançar o outro, ela tem que fissurar o desejo de você, ela tem que formar águas. E o cara não sai pra isso. Carnaval é sentimento, é paixão, é pautado no sentido. Então, eu não ouvi não, eu fui criticado mesmo, inclusive com o meu orientador, porque ele era muito aparente, e eu peguei o livro dele e critiquei na minha dissertação. Que bom, que bom. E o cara era muito, eu lembro um antropólogo, eu disse, eu sei, cara, esse trabalho de campo é valer, vamos lá para oralidade, ele fica mexendo o saco com esse negócio. Então, a gente teve uma relação tão densa que ele não também tem um agradecimento, que é uma ideia, porque ele teimava em achar que eu deveria rebuscar um texto. Eu não vou rebuscar um texto, eu deixo para ter uma certa clareza, porque eu estou escrevendo para quem tiver curiosidade em querer conhecer o povo daquilo que eu penso que seja a história do Carnaval de São Luísco. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o mínimo eterno do povo. O Carnaval vale isso aí? Eu acho que sim, só que é um retorno da transformação ou na transformação. Eu vou dar um exemplo de parte da minha pesquisa. Para que serve a pesquisa? Eu discuto em muito do que foi lido, do que foi dito, do que é dito até hoje, porque eu fui para a pesquisa. Vamos lá para a R&D, a R&D fala de mal de arquivo. Ah, eu falo de mal de arquivo. Eu concordo. A questão não é ter o documento, a questão é saber o que fazer com ele, a interpretação. Ele só vai me responder se eu souber fazer a pergunta correta. Quer ver um negócio interessante? Até a década de 70, nós tínhamos um concurso diferente. O concurso era o menor samba, a menor bacucada, a menor estandar, a menor baliza, estava nos jornais. E aí, uma coisa me chamava muita atenção, porque o pessoal como o seu Paulo, da Madre Deus, o Cláudio da Roca, nós tivemos só uns campeonatos, ele batia no peito, ele ganhou uns vejo, não sei o que, não sei o que, mas eu nunca vi isso já, eu vou pesquisar, saca essa história. Aí eu fui para o jornal, como era feito esse concurso? Era feito o concurso do melhor, da mesma turma de samba, da mesma turma de samba. Para ter uma ideia, foi constatado pelo jornal Estado, que a turma do quinto conseguiu ter mais voto do que a população do seu Luiz. se o voto era popular, o pessoal se empatizando para se falar claro que ela sempre ia ganhar. Entendeu? Então, esse retorno é o retorno notável. Primeiro, porque ele é círculo, ele é festivo, ele está departamentalizado. Quem disse isso foi o Martírio Glibeck, o carnaval antes de ser uma festa é uma dada, a igreja católica não matizou, porque senão a cristandade já festeja o mês inteiro, do carnaval. Foi isso que aconteceu. Isso foi um sínodo do Belevento. Por exemplo, eu que só se apaixou para o carnaval, se eu pudesse se classificar o mês inteiro é Pedro. E veio uma festa, mas há toda uma nova atividade para isso. E quem fez foi a igreja católica. Então, esse retorno representa isso. O que eu não compartilho é o estado de resgate. Ah, porque o meu primeiro dia de carnaval foi quando eu saí com o carnaval no bar de março para pegar uma moça a vida. Esse resgate estava o passado não existe. O que existe é a disabilidade que o dia não apresenta cerca desse passado. Por isso que ela é evitável. Uma vez eu disse para o professor que a história é reinvenção. Eu posso falar que não é. A história é reinvenção. Toda vez que tu reconstrói, tu reinventa porque tu inventou mesmo que de forma inconsciente. Vou te dar um exemplo prático. Nós estamos estudando no Ofero e no Ofero e no Churros. Nós dissemos que Cabral, descobriu o brasileiro. Depois eu decidi falar que Cabral conquistou o brasileiro. Quando eu digo que Cabral descobriu e que conquistou, eu estou inventando a história. A história tem um discurso atravessado a partir do sentido, a partir da arte. ela precisa da sensibilidade da literatura. Nós precisamos, como dizia Foucault, ser escovador de palavras. Enquanto o propósito vai escovar pedra, eu escovo palavras, eu sovo para que elas possam soar de forma suave na leitura dos ouvintes de vocês. Qual é a outra pergunta? A última é sobre a questão da relação com a cidade, memória, carnaval. carnaval é o que é por causa da cidade que possibilita ele ser aquilo, por isso que o nosso é diferente de outra cidade. Então, tem um capaz de falar, o Sr. São Barros fala de liberdade teórica, e também o Ita fala, tudo agora é cidade. O que é a cidade hoje? A cidade era um monstro urbano. Então, tem chamadas as partes do monstro urbano. O carnaval, esse carnaval que eu pratico, é um carnaval que serviu para eu compreender como a cidade se transformou. Por exemplo, tu não pode pensar o carnaval no ano daquela 70. Quem é do Lira sabe que era carnaval no entorno, caso bom, não vai estar lá, não é? Ainda tem um pouco de sujo, mas, hoje, nossa cidade cresceu. Então, por exemplo, há uma espacialidade dessa cidade que um carnaval desperte a perceber. Em relação à memória, eu sou um memória vista mesmo, mas, mas, eu sou o violador de memórias, eu sou cínico, e sempre fui. Por que estou dizendo isso? Ora, como fala o que eu escrevo, eu nunca escrevo de forma imparcial, eu escrevo com paixão, eu escrevo com posição, com aquilo que eu penso e aquilo que eu acredito em que eu escrevo é venocível. E espero que os pais aceitam isso, até agora ninguém aceitou, porque eu continuo a dizer que nós vamos escrever melhor para a memória sobre isso. e uma vez falando sobre essa questão de memória, você é um prospecto da memória, eu fui lá para a porra que é e brinquei com o cara e falei, cara, como é que eu vou pensar na memória e no esquecimento se eu esqueci e estou esquecendo? Isso foi eu e isso para a Bresciana. Bresciana falou que toda a memória é ressentida, eu falei, não é nada, toda a memória é sentida, toda a vez que tu prospecta e rememora, tu sente de uma outra forma. recente. Paixão, ódio, etc. Então, eu acho que o carnaval, a festa carnaval é recente, sim, o consumo dela, ela serve para isso mesmo. O que eu tento desconstruir, o que eu tenho que fazer é parar com esse ufanismo de dizer que nós temos a tradição. Não, não estou falando um ufanismo, todo mundo é isso, é parar com o ufanismo de dizer que nós somos os guardiões da cultura popular, como se ela fosse uma coisa pura, a paz pura de água, meu amigo. Como se fosse, como eu falei para vocês agora, como se fosse, ah, o nosso bloco, um bloco de raiz, o nosso sangue, o sangue de raiz, as raízes nem a planta, meu amigo. Cultura não, cultura é alimento, cultura é polissemia, cultura é transformação. vou finalizar com uma elaboração só para a gente perceber isso, porque eu estou dizendo isso. Em 1988, o Rio de Janeiro teve um sangue emblemático, todo mundo que gosta de carnaval teve esse sangue, apesar de eu não ter, 82, apesar de eu não ter, eu achava que era um lugar ainda de vermelho ao carnaval, aquele sangue do computador. de um produto? Né, velho? Nossa. Super escola de Samba S.A. Super alegorista. O que foi esse Samba, Rogério? Foi uma crítica? Foi uma crítica. ao empresariamento, à transformação das escolas em empresas. Ótimo. Excelente. Próximo do que eu queria. O Samba, o Partido Popular, é uma crítica sobre a escola, ao profissionalismo, que tiraram os pobres das escolas, etc. O que é isso? Nenhum Partido tem um problema que se formou na compéria. Quem disse isso foi um cara chamado Ismael Silva, Samba Sambista da Estácio. Ele disse, sabe como? Eu achei uma entrevista no jornal. Ele falou assim mesmo, rapaz, o Samba está muito devagar, é um bumbum, um bumbum, não dá nem para a gente andar rapidamente, não dá medo. O Samba tem que ser bumbum, participou com bumbum. Por que ele fez isso? Para que acelerasse o andamento do Samba na Praça Onça. Nada mais contraditório do que pegar um título desse e criticar a transformação do Samba. Porque foi justamente o sujeito que deu essa ideia para perceber que o Samba era necessário ter um pouquinho de ser um pouco mais acelerado. Ou seja, o que me fez perceber isso? A pesquisa. Foi a pesquisa que me fez perceber que muita gente fala algumas coisas e quando a gente vai tentar buscar uma elaboração um pouco mais consistente do documento, das entrevistas, a gente percebe que é extremamente o contrário. Então, por exemplo, esse Samba veio justamente para criticar as transformações quando, na verdade, o título dele era sugerir a transformação. Isso aí, Magento. Acabou, né? Mas, realmente, isso nos remete. O cara que fez esse Samba, que, por sinal, é um grande Samba, vamos dizer assim, é um grande Samba. É bonito demais, né? Não é o mais bonito daquele ano, não é o mais bonito daquele ano. Mas, é... E ele, realmente, é um explicativo porque ele faz isso que o Fábio acabou de dizer. Ele instaura um novo momento dizendo isso dentro do próprio Carnaval, né? Ele fala isso dentro do próprio Carnaval. E, agora, antes de passar as perguntas de vocês, eu vou só ler porque agora a gente também lê o autor, né? Dois trechinhos de passagem da narrativa para entenderem isso que eu acabei de falar sobre como você escreve como historiador, mas tem historiador que escreve de forma muito fria, vamos dizer assim, ele está narrando a história, mas ele quer ser o mais objetivo possível. Ele não pode dizer assim, eu acho que isso, 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 quando eu estava ali e senti isso, não, ele vai dizer como se aquele que o pessoal me dizia como um objeto sempre exterior e ele não fizesse parte disso, né? Então, eu vou ler rapidamente dois trechinhos desse estudo para ver aquilo que eu falei de você narrar com emoção, com memória, com sensibilidade e participando da história. Você não está fora da história.